A lei europeia que determina que produtores rurais brasileiros comprovem que sua produção não venha em áreas desmatadas e seja feita respeitando então os direitos humanos, é o tema então da coluna de hoje do coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, Daniel Vargas. Acompanhe. Quando pensamos na organização econômica do mercado, logo pensamos em autonomia com responsabilidade. Todas as pessoas são livres para agir segundo a sua vontade e comprar, vender, fazer, doar, conforme bem entenderem. Mas se quebrou, que conserte. Se errou, que pague. A Europa, com a lei que contém a importação de produtos provenientes de áreas desmatadas, reinterpreta esse segundo critério de organização do mercado e dá responsabilidade uma nova compreensão. A partir de agora, todos os produtores brasileiros deverão pagar um preço para comprovar que o seu produto foi produzido de forma sustentável em respeito às leis e sem violação aos direitos humanos. Mesmo que jamais tenha violado qualquer legislação ou descumprido alguma norma ambiental, ainda assim, todos deverão pagar. Este critério de responsabilidade adotado pela norma europeia é, digamos assim, bastante particular. E eu cito dois exemplos, não precisos, mas análogos, que nos permitem refletir se faz sentido culpar ou exigir de alguém um custo por algo que não fez. Alguém imaginaria uma lei que dissesse, médicos de São Paulo, a partir de agora vocês serão tributados pela falta de saúde no agreste nordestino. Professores do Ceará, embora prestem uma educação de qualidade, vocês serão responsabilizados pelo analfabetismo crônico e visceral que ainda acomete boa parte das crianças na Amazônia brasileira. O que a norma europeia faz é algo análogo a estas situações do ponto de vista moral e econômico. Porque o que a norma europeia agora pretende não é apenas condenar os culpados pelos atos ilegais que cometeram, mas jogar sobre os ombros de uma classe uma responsabilidade pelo simples fato de serem produtores de alimento. A responsabilidade que a partir de agora vige as relações comerciais entre Brasil e Europa não é a responsabilidade do indivíduo que produz mal ou que produz bem, é a responsabilidade de classe, de um conjunto de pessoas que passa a ter um ônus pelo simples fato de pertencer a um grupo moderno e em regra sustentável que incorpora a tecnologia e que ganha produtividade, que com isso economiza a natureza, mas que verdade seja dita, ameaça de frente quem não consegue produzir com a qualidade, o vigor e a sustentabilidade do alimento brasileiro.